Exclusividade Pegar as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu lombro amigo Tu tens tudo que um dia procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos e também choramos Quero que tudo Em direção Em direção Eu aposto um beijo Que você vai gostar do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí na proteção de tela do teu celular Usando a letra R aí no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala também que você acredita em destino Fala pro seu passado Que o teu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Tome de constinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha Geladeira cheia Tome de constinha Depois de umas brincadeiras Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Rosi Solareis A voz mais romântica do Brasil Bom de Love Hoje acordei só pra ti Faz muito tempo Que eu não te tenho Só para mim Eu te quero aqui Perto de mim Tá um ótimo dia Vem me tocar e sorrir És a alegria Do meu dia Fico bem louca Quando me agarra Fico sem chão Teu corpo bem quente Já me queimando É exonção Eu sou toda tua Me leva pra lua Chama meu nome Mata minha fome Me mata de prazer Mata de prazer Eu sou toda tua Mata minha fome Mata minha fome Mata minha fome Mata minha fome Mais romântica do Brasil Mata minha fome 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 Te entreguei minha vida Mata minha fome Mata minha fome Mata minha fome Mata minha fome Brincou com meus sentimentos Mata minha fome Mata minha fome Mata minha fome Por que agir assim Mentir pra mim Me prometendo o céu Dizendo que me ama E aí Quando chega da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira Estampada em tua cara Alãzinho Ei Não encontrei mais solução Pra curar o que feri Em ti Pensamentos vem e vão Doeu demais Quando eu te vi partir Eu vou ter que admitir É você Que faz meu coração Perder toda a minha razão Quem de nós errou Não sei O que me importa é o teu amor Quem de nós errou Não sei Te quero um corpo Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Chegou em mim uma notícia sua Não esperava Abalou minha estrutura Não sei se comemoro Ou te consolo Isso arrancou O meu amor do subsolo Confesso Confesso depois que a gente terminou Beijei algumas bocas Mas não superou Contigo foi amor Não foi apego Carinho e intimidade Um toque de chamego Só a gente entende Esse nosso amor Seu filho não tem o meu sangue Mas eu vou amar Ah, 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 ah Nas quatro estações do ano Eu sou teu cobertor Ah, 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 ah Só a gente entende esse nosso amor Seu filho não tem o meu sangue, mas eu vou amar Nas quatro estações do ano eu sou teu cobertor Nessa vida e na outra eu sempre vou te amar A atriz torna ansiedade de... Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Culpada, eu mereço o adjetivo de culpada Eu fui incompreensiva, até chamei de drama os teus traumas Desculpa o meu ciúme excesso e as vergonhas que te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que te pisei com meu ego O que doeu em você, pode ter certeza que tá doendo em mim em dúvida Mesmo sabendo que eu estava bloqueada Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando e recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada É tão difícil carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena eu não sei quem você ama Eu virei dono desse chip essa semana Ai, ai, ai Ai, ai, ai Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Mesmo sabendo que eu estava bloqueada Digitei essas palavras de perdão com eu te amo Do nada a mensagem visualizada E gelei quando eu vi um digitando e recebi um Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem Não é qualquer um que tem essa maturidade Que bom que você enxergou que tava errada Se dependesse de mim tava perdoada É tão difícil carregar todo esse peso Saudade acumulada muda a gente mesmo Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Amanheceu E eu sozinha aqui no bar Saudade da morena Coração doeu Mandei mensagem Eu te amo Respondeu Que pena Que pena mesmo Que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo Que você não sobe na garupa Do meu cavalo Lembra quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda e dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava Amor Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Amanheceu E eu sozinha aqui no bar Saudade da morena Coração doeu Mandei mensagem Eu te amo Respondeu Que pena Que pena mesmo Que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo Que você Não sobe na garupa Do meu cavalo Lembra Lembra quando a gente se conheceu Não tinha casa Fazenda E dinheiro Pedi pra seu pai Pra casar com você Ele falou que não aceitava Vaqueiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro O repertório que você confia Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Ô boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas De disparador De ralar Me abri dor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Dos porta-malas De disparador De ralar Me abri dor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um Maluco Na noitada Alão senhor Simplesmente romântico Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas De disparador De disparador De alarme Abrir dor de lata Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Meu dinheiro Quem deu Dugivana Mate o Dana H menor Banda 007 É raro, é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divanar, mate o dano Banda 007 Vem com Gilberto Marques Alô Esperei você me ligar Vamos falar de nós dois O nosso amor É como o sol e o luar Não tem como separar Eu custei aceitar Mas o certo pra nós É tentar mais uma vez Respira fundo e vem me amar Deixa faltar o ar No tempo quero voltar O relógio vou quebrar O tempo não passar Pra gente se amar E nunca mais te deixar Banda 007 Vem com Gilberto Marques Vem com Gilberto Marques Mais uma vez Respira fundo e vem me amar Respira fundo e vem me amar Respira fundo e vem me amar Deixa faltar o ar No tempo quero voltar No tempo quero voltar O relógio vou quebrar O tempo não passar Pra gente se amar Banda 007 E aí olá Você me esperava né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa Vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for Eu dou um jeito Você sabe que eu sempre dou um jeito Banda 007 E aí olá Você me esperava né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você princesa Vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Quebra esse teu silêncio Eu não aguento mais Eu não aguento mais Enxugue minhas lágrimas Vou chorar Não consigo viver Aqui sem ter você Nem mesmo todo o tempo Consegue te apagar De dentro do meu coração De dentro do meu coração Vou chorar Não consigo viver Aqui sem ter você Eu Livrei da despedida Te juro eu não sabia Que ia doer Vou chorar Vou chorar Vou chorar Quebra esse teu silêncio Eu não aguento mais Enxugue minhas lágrimas Vou chorar Não consigo viver Sem ter você Eu Eu Lembrei da despedida Lembrei da despedida Que ia sofrer por você Vou chorar Vou chorar Vou chorar Vou chorar Eu Lembrei da despedida Te juro eu não sabia Te juro eu não sabia Que ia doer Eu Rosi Solareis A voz mais romântica do Brasil Um detalhe Um detalhe faz toda a diferença Um detalhe faz toda a diferença Eu não sou assim Como você pensa Tirem Tirem suas mãos Tirem suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Tirem suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Vista sua roupa e pode desaparecer Quem manda em mim Sou eu Sou eu Quem manda em mim Sou eu Sou eu Você me perdeu Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Um detalhe faz toda a diferença Um detalhe faz toda a diferença Eu não sou assim Como você pensa Tirem suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Quem anda em mim Sou eu, sou eu Quem anda em mim Vou girar o mundo pra te encontrar Os quatro cantos em tudo pra te falar Se o erro não é nada, pra você é uma piada Só me dê um segundo pra te mostrar Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar, promete então Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar, promete então Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Vou girar o mundo pra te encontrar Vou girar o mundo pra te encontrar Os quatro cantos em tudo pra te falar Se o erro não é nada, pra você é uma piada Só me dê um segundo pra te mostrar Tira esse medo de mim Tira esse medo de mim Que eu me entrego toda sempre assim Fala pra mim que é amor E que não vai mudar, promete então Oh, 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 oh Oh, oh, oh Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Eu vou fazer de tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou sair cedo hoje pro trabalho Vou me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente não se viu Pra mim já tem muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer de tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer de tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Rose Soares Eu vou sair cedo hoje pro trabalho Vou me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente não se viu Pra mim já tem muito tempo Leve amor que a gente não se viu Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa De estar em teus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer de tudo pra te convencer O que eu sinto por você é sério Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Ser você eu sou Sonhador sem noite, sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim Triste a acordar e sabe que não vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa Sem você aqui E nada, e nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor E sem esse amor Não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta De você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe Rosa e solares A voz mais romântica do Brasil Nada ultrapassa a felicidade do amor Venha de onde vier, seja como for Subitamente o tempo parece parar Nada acontece distante do teu olhar E eu aqui sozinha esperando você chegar Enquanto o digital do relógio parece avisar Que no balanço das horas tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Ou será que virá? Volto para casa Fazendo ultrapassas Pra dor Seja o que Deus quiser Seja o que for Me ligo na televisão Pro tempo passar Mas todos os anúncios afirmam Que é bom amar E dentro do meu peito Não tem jeito, bate paixão São dez pra ficar louca Daqui a pouco eu posso pirar Que no balanço das horas Tudo pode mudar Uh, uh, uh E no balanço das horas Tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Ou será que virá? Rose Soares A voz mais romântica do Brasil E dentro do meu peito Não tem jeito, bate paixão São dez pra ficar louca Daqui a pouco eu posso pirar Que no balanço das horas Tudo pode mudar Uh, uh, uh E no balanço das horas Tudo pode mudar Mas a verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Minha voz faz Estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora morrerei em vida Meu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem teu amor nessa casa Arrependida de todos os meus erros Te suplico por favor Que não me odeie E não me abandone Porque forte não sou Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Me diz que vai embora Porque não aguenta mais Essa amarga solidão Que já não sou romântica Como eu era Antes de te conquistar Que esqueci dos pequenos detalhes Que fez você se apaixonar E no calor do momento eu falei Alça e fecha a porta Mas a verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Minha voz faz Estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora morrerei em vida Meu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem teu amor nessa casa Arrependida de todos os meus erros Te suplico por favor E não me odeie E não me abandones Porque forte não sou Tchau